E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área, Capitão Caverna trazendo um vídeo super insano, é um replay, este vídeo eu já trouxe já na semana passada, estou trazendo novamente, a hora é agora galera, duplique um carro a cada dois minutos, fazer dinheiro para a nova DLC, é porque vamos estar precisando aí algo em torno aí de 70, 80 milhões, tá? As especulações que está surgindo por aí nas redes sociais, tá? Então eu já tenho trazido aqui direto lives fazendo esse glitch e continua funcionando, tá? Vou mostrar para quem não sabe o que a gente vai precisar de um bunker, eu e o meu amigo, que no meu caso aqui sempre o meu parceiro Lucão, que vai estar nos auxiliando aqui nesse glitch, tá galera? Nós dois precisamos ter um bunker, nós dois também precisamos ter o centro de operações móveis móveis móveis, no espaço 3 eu tenho que ter um carro gratuito que eu vou estar perdendo, e o Lucão tem que ter uma moto, no caso aí uma Faggio que comporte dois passageiros, tá galera? Esse glitch é exclusivo, tá? Aqui do canal Capitão Caverna, uma descoberta aí minha e do Lucão, como sempre aí, tá galera? Então fique ligado aí no tutorial para você que ainda não sabe fazer o glitch e ainda não fez, tá? Vamos estar precisando também aqui do nosso escritório executivo, tá? Mas propriamente falando aqui das garagens executivas, o número de vagas vazias, é o número de carros duplicados aí com placas limpas, tá? Também é importante ter a oficina executiva para a gente estar fazendo qualquer mudança no carro para estar salvando ele aí 100%, beleza galera? Siga o tutorial comigo, o Lucão já está numa sessão de convite, que ele tem que criar a sessão, já que ele que vai estar me bugando, tá? E aí ele vai me enviar um convite para eu estar indo lá para a sessão dele e consequentemente para o bunker, beleza? Então siga o tutorial aí, tamo junto! Eu já estou aqui na sessão do Lucão, já dei um corte, ele está dentro do centro de operações móvel e eu aceito o convite dele para estar entrando lá dentro do centro de operações móvel, tá galera? Primeiro eu vou estar mostrando aqui galera, ó, inicialmente essa parte, tá? Porque eu vou estar fazendo a parte do amigo aí que vai estar bugando, então preste atenção que o Lucão vai fazer o processo todo ali primeiro. Lembrando, a gente tem que deixar a restauração em última localização lá fora do bunker, tá galera? É muito importante. Vou deixar o Lucão fazer aqui o processo, tá galera? E aí, assim que eu ficar na tela preta infinita, já que eu vou estar duplicando, aí nesta hora eu vou mostrar a parte do amigo, que eu já trouxe aqui em lives, já fizemos doações aí para esse glitch, tá? Ele já fez o processo aí, agora eu fico na tela preta infinita e agora eu vou mostrar a parte do amigo que vai bugar, tá galera? Presta atenção aí para depois não dizer que é fake, porque eu que vou fazer a parte do amigo aí, beleza? Então vamos lá. Bom, eu estou aqui dentro do centro de operações móvel, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é seguir um amigo com modo de mira diferente, tá galera? Então eu vou carregar primeiro aqui o modo de mira, tá? No amigo que tem que estar em uma sessão pública, não pode estar em uma sessão de convite, beleza? Então primeiro eu vou carregar, ó, já dei join nele ali, tá? Vou confirmar o primeiro alerta e cancelar o segundo. Isso para ficar mais rápido aqui a nossa repetição aqui, né? A comunicação aqui. Então eu vou apertar option lá no fundo, vou soltar o option e acelerar, tá? Tem que dar o clarão lá na porta do com. Presta atenção, ó. Deu o clarão, botão PS duas vezes, eu venho aqui e vou seguir um amigo que está lá na sessão pública. Confirma o primeiro alerta, tá galera? E confirma o segundo imediatamente, beleza? Eu tenho que ficar... Eu tenho que sair da sessão, beleza? Então isso aí é muito rápido, eu coloquei em câmera lenta ali, mas é muito rápido. Aí eu saio da sessão e o amigo que está lá na tela preta infinita, ele vai continuar lá, tá galera? O que ele vai fazer? Vai dar esse alerta aí no meio da sessão, tá galera? Às vezes a gente é mandado direto para a sessão, às vezes o amigo saiu da sessão lá que a gente deu join, então ele manda para a gente para outra sessão. O que acontece na hora que eu chego na sessão aqui? O Lucão me mandou o convite para eu voltar para a sessão, então ele me mandou o coletivo e eu já retorno. Por isso que tem que ter aqui, galera, a restauração em última localização, porque a moto tem que estar aqui fora, beleza? E aí eu entro dentro do bunker, entro dentro do centro de operações móvel e se tudo ocorrer bem, o Lucão vai estar na tela preta infinita e eu aqui já retornei para o bunker. Agora, galera, eu vou sentar novamente na fagio e vou fazer novamente o bug aí, tá? Dessa vez, se tudo der certo, eu vou apertar o botão PS, beleza? Então, option lá no fundo, solto o option e acelero, tá? Se der o clarão lá na porta, tá? Ou então não apareceu o mapa, eu aperto o botão PS, beleza? Option lá no fundo, solto o option e acelero, deu o clarão, botão PS e fico aqui, tá? E agora, voltando para a minha parte, beleza? Assim que o amigo que está bugando, fizer isso, tá galera, o que eu vou fazer? Eu vou dar joy em um amigo que esteja jogando com modo de mira diferente também, lá na sessão pública, ó. Então eu venho aqui no de grande, confirmo o primeiro alerta, tá? Vou confirmar o primeiro alerta aí e cancela o segundo. A moto apareceu rapidamente, eu aperto o triângulo para estar subindo e aviso o Lucão. Aí o Lucão aperta o PS para voltar para a tela de jogo dele lá. E aí, se tudo der certo, a gente vai reaparecer aqui dentro do bunker dele e eu com a tela travada, tá galera? Agora o amigo vai entrar num serviço rápido, queda de braço, dardos e vai colocar para jogar com amigos na sessão aí, tá? Isso para estar me desbugando, beleza galera? Porque eu estou travado aqui. Então, o que vai acontecer, ó? Vai chegar a mensagem ali e pela pare eu vou seguir o Lucão, beleza galera? Clico para entrar na pare e fico neste alerta, aviso o Lucão e ele cancela o serviço. Assim que ele cancelou o serviço, eu confirmo este alerta e vou confirmar o segundo alerta também, ó. Beleza? Confirmo o segundo, não subir para as nuvens. É obrigatório a gente subir para as nuvens. Novamente, o amigo entra no serviço rápido e coloca para jogar com amigos da sessão. Vai seguindo o tutorial aí galera, que está muito fácil esse glitch, beleza? Chegou novamente a mensagem, novamente eu vou seguir ele pela pare, ó. Clico para entrar na sessão dele, beleza? Vou ficar no primeiro alerta, aviso ele e ele cancela o serviço novamente. Cancelou o serviço? Eu confirmo agora este primeiro alerta e confirmo o segundo alerta aí. E aí a gente sobe para as nuvens e imediatamente a gente retorna para o bunker. Já estou desbugado a minha tela aqui, tá galera? E agora o Lucão vai chegar com a Faggio próximo a bolinha ali azul do com, vai registrar como motoclube e vai devolver a moto. Assim que ele descer da moto galera, para devolver a moto, ele vai me avisar, tá? E assim que ele devolver a moto, ele vai colocar para entrar com amigos próximos. Ó, ele vai me avisar, tá? Assim que ele me avisar eu aperto o option, beleza? Ó, option, tá? Fico em cima de GTA Online, beleza? Agora lá, ó, o que ele está fazendo? Devolvendo a moto e entrando com amigos próximos, beleza? E aí agora eu venho aqui, ó, em kit inicial de esquema criminal, tá? Confirmo, deu a tela preta bolinha, vem em opções, tá? E vou aqui cometer suicídio, ó. Se não cometer suicídio de primeira galera, vocês refaçam aí, kit criminal, vai em opções, tá? E cometam suicídio até aparecer lá, beleza? Então galera, já estou aqui nas docas, ó. Bom, agora se o Lucão ficar preso numa tela infinita lá galera, preta, tá? Eu tenho que fazer a mesma coisa, eu vou entrar num serviço rápido, vou colocar para jogar com amigos da sessão, ele vai seguir pela pare, ele vai ficar no primeiro alerta, eu cancelo e ele confirma os dois alertas aí, aí ele desbuga. Assim que ele desbugar, ele vai tirar o centro de operações móvel dele, ou pode ir de busa, de opressor, e vai levar o com até o meu escritório executivo, tá? Eu já cheguei aqui, eu já solicito o meu centro de operações móvel, tá? Já vou solicitar aqui, e vou esperar o Lucão trazer o centro de operações móvel dele para cá. Já solicito também o veículo que eu quero duplicar, que é o Isse Futuraço, tá galera? Então aproveitem porque está funcionando galera, e a hora é agora, fazer um carro a cada dois minutos. A gente fala isso porque é o tempo que leva para o Elege RH8 ser entregue dentro do centro de operações móvel. Obrigado mais uma vez aí meu parceiro Lucão, tamo junto sempre camarada, valeu? Tamo junto. Bom galera, agora o Lucão vai deixar a sessão, tá? E a partir de agora é solo, duplicando um carro a cada dois minutos. Então vem comigo galera, e aproveite para fazer milhões e milhões aqui no GTA V Online, para a nova DLC que está chegando em breve. Bom, o meu centro de operações móvel spawnou bem aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma ajeitada nele, né galera? Como se diz, vou colocar a traseira dele encostada ali naquela parede, ou em uma grade, onde o centro de operações móvel de vocês restaurarem, vocês coloquem a traseira dele assim. Para que isso caverna? Para não me dar uma cutscene, e eu ter que suicidar toda vez que eu entrar dentro do conco. Presta atenção. Seta para a direita, confirmo. E aí galera, eu já vou ser spawnado na porta do meu Maze Bank, aqui do meu Arcadius, é onde o Lucão deixou aí o centro de operações móvel dele. Este primeiro veículo eu já posso entrar diretamente aqui para dentro da garagem executiva. Cheguei aqui em cima, rapidamente eu abro o telefone, vou aqui na Legendary, vou comprar um LG RH8 e vou colocar dentro do centro de operações móvel. Não se esqueçam disso aí, tá galera? Feito isso, eu volto para dentro do veículo, coloco seta para a direita, para a gente estar indo lá na oficina, fazer qualquer mudança que queiram aí no veículo, para estar salvando ele 100%. No meu caso, eu gosto de estar colocando sempre o emblema do comando, que é de grátis, sem custo algum. Beleza galera? Então, já vai dando like no vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam se você ainda não é inscrito no canal Capitão Caverna 74. Já estou pronto para fazer nova duplicação, então eu vou até o meu centro de operações móvel. Aproveite também galera e se inscrevam na nossa comunidade lá na PSN. Quer fazer parte do comando do Capitão Caverna? Então clique no link abaixo do vídeo e na capa do canal. Bom galera, mais um veículo duplicado com sucesso. Desta vez, a gente tem que ficar esperto, porque temos que estar esperando a notificação que o Elege foi entregue. Presta atenção, porque senão, quando a gente chegar lá em cima, o que se tornará este ICI é o Elege RH8. Beleza? Então, presta atenção aqui no alerta, que agora ele vai chegar e aí a gente já pode estar entrando lá dentro da garagem executiva. Já chegou, eu já posso confirmar para estar entrando dentro da garagem. Beleza galera? Um salve, salve aí para o meu parceiro Rafa. É, um salve também para o Lucão123. Para a sua esposa Érica. É, para o Delega. É, também para o Tani Boy. E para o meu parceiro Wi-Fi, sempre sintonizados aqui. É, no canal Capitão Caverna 74. Galera, me sigam lá no Twitter, arroba Ccaverna 74, porque em breve estaremos sorteando mais uma conta super milionária. É, é a segunda galera aqui do canal, beleza? Será feita através do Twitter, beleza? Então galera, já estou pronto mais uma vez aqui para estar fazendo essa duplicação. E é muito rápido galera. E funciona 100% com exclusividade aqui do canal Capitão Caverna 74. É galera, ufa! Deu até canseira. Chegou ali o alerta? É, que o Elege foi entregue. Então, a gente já pode voltar para a nossa garagem executiva. Tá galera? Vou fazer um corte aqui galera, para não ficar mais longo ainda o vídeo. Espero que vocês façam milhões, porque talvez amanhã esse glitch pode não estar mais funcionando, por causa da atualização aí, de toda quinta-feira da Rockstar. Beleza? Então, mais uma vez galera, por favor, like no vídeo, porque merece muito o seu like, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Presta atenção que na garagem já estão todas duplicadas. É, aproximadamente 120 milhões se duplicarem aí as três garagens, comportando 20 veículos, ok? Então galera, mais uma vez, a todos os bros e todas as sisters do canal, tamo junto sempre, beleza? Então, a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera! Tamo junto!